Hummm, tá lho manê, ninguém vou querer preocupar o nó, Doshi Sato, Wilde, Mirena, Nana Doshi, não, Doshi, não, a mim não quem vou preocupar Me te babou tudo, a Doshi nunca ocupar De smell of my door, a Doshi não me contesta Não, não, a Doshi, não, Doshi, não, a mim não quem vou preocupar Me te babou tudo, a Doshi nunca ocupar De smell of my door, a Doshi não me contesta Não, não, a Doshi, não, a Doshi, não, a mim não quem vou preocupar Não, a Doshi, não preocupar, a Doshi não quem vou preocupar Bely, a Doshi não me contesta Abo nunca o me ignorá Quando eu miro como a namora Rebobo-me no polubida Tá bom pône como a divorciar Passou-me no por e-mã-tina Mi vida sim bom, ma Tá pensei-me a cancelar Turco, santo bom bebek Se capô pa me demonstrar Ela foi aqui, não tá imita Não há dústas, não se relenta Nos amores, não pôs cá, tuca Viz a mamãs de envidia Gota sobra nos desfruta É que mesmo não se analisa Eu não acho que não se tomisa Dizem que os mais começam Mas não te valem Passou-me a cultura Turco, santo bom culto, tá pensei-me a corona Amo quando o seu conto não há Não se vida com ordina Cinco meses, nunca cooperar Não te bloquea a provoca Mas não estamos controla Passou-me no se consuma Não duchino a lamenta Da que não quer reclamar Tu não duchino, não duchino Minho que vou preocupar Minha te abo, tudo, tudo, nunca ocupa G-smel of mando, é a tuxilo Me contesta Não, não há de distância Tuxi, não duchino Minho que vou preocupar Minha te abo, tudo, tudo, nunca ocupa G-smel of mando, é a tuxilo Me contesta Não, não há de distância Tuxi, não duchino Minho que vou preocupar Mas a gente melhor adecer Minha te abenco Minha te abandão para o mês Minha te abenco Minha te abando Minha tríopolis Minha te abenco Minha te abenco Minha lección Minha te abenco 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 Pagá-me A starving Brands Minha Brief Minha views Me obviously fouranız Forbittlement Minha Internet Minha designa Minha Não me preocupa, faço-me sacudar de vomitar Amor para sempre lhe matar Minca boa hora e chico na reclama Não papi, não me preocupa Não me acorda tudo o que nos implantea Para o nosso futuro seguro Duce milho, tá de verdade Duce na, duce na, me no chevo preocupa Minca boa hora, duce nunca ocupa G-smel of man do F, duce lume contestar Não, não vale que distanjea, duce mito pimpurada Duce na, duce na, me no chevo preocupa Minca boa hora, duce nunca ocupa G-smel of man do F, duce lume contestar Não é uma hora que te staram, se tu e me te pivou rar Hummm, taimane, minggelo que era preocupado no Doshi, Zato, Vildi, Mirena, Nana Doshi na, Doshi na, a mim no que vou preocupar, Me tebaba o duro, a Doshi nunca ocupar, De smell of my door, a Doshi lhe ou me contestar, No no worry, que distanja, Doshi me tapipura, Doshi na, Doshi na, a mim no que vou preocupar, Me tebaba o duro, a Doshi nunca ocupar, De smell of my door, a Doshi lhe ou me contestar, No no worry, que distanja, Doshi me tapipura,